Fala galera, beleza? Jefferson Radiante. Galera, começando mais um vídeo aqui hoje, tá? É... pra mostrar pra vocês mais um projeto aí pro canal. Sim, é isso mesmo que vocês estão escutando, galera. Mais um projetinho top. Vou mostrar pra vocês aí a lasanha que a gente pegou aqui. E vou te mostrar pra vocês passo a passo desse carro. Sei que bastante gente gosta de carro antigo. Então tem mais um aí no canal aí pra gente se divertir e deixar daquele modelo que a gente gosta. A manutenção em dia e os upgrades legal aí pra esse carro, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Deixa aquele like, comenta aí sobre essa lasanha que a gente pegou. E melhor de tudo, compartilha com seus amigos. Vambora galera. Aí rapaziada, novo projetinho aí ó. Unumili.08 Válvula Fire. Seu novo projeto, mais um. Protect Car aí. Pela Radiante. Certo? Deixa eu fazer um projetinho legal nesse carro também, galera. Sei que bastante gente gosta. Bastante gente gosta de ver os projetinhos desses carros mais antigos. Então mais um aí pra gente tá efetuando um projeto. Lembrando que eu vou colocar um 015, modelo Fiat, no momento. Com o perfil baixo. Vou mostrar tudo pra vocês. Parte de pintura desse carro a gente tá indeciso ainda. Se a gente vai envelopar, vai manter essa cor. Vou pedir pra vocês deixarem a opinião de vocês. Parte de mecânica. Esse carro já tem 500 mil km rodado. A gente vai ver se troca o motor. Ou se faz esse motor. E precisa também dar uma geralzinha dentro dele. Mas isso daí vai com um longo tempo também. Já se diz né galera. Projeto. Eu vou deixar as fotos aí também. Do jeito que a gente pegou ele. E do jeito que ele... Agora vocês estão vendo do jeito que ele tá. Ele tá limpo. Nem se compara o estado que ele tá. Lembrando que esse carro. Ele deve ter mais de 500 mil km rodado. Bem mais. Deve ter uns 700, 800. O cabo de velocímetro dele tava solto. E o dono tem ele desde 2011. E pegou quilometragem mais ou menos essa daí. Imagina galera. Esse carro deve ter rodado muito já. Muito, muito, muito. A gente vai colocar uma bateria nova. Vou mostrar pra vocês também. Bateu, pegou. Aí tem que passar o aparelho também galera. Porque assim deu uma luz ali ó. Brincadeira à parte. Reserva da reserva. É isso aí. Já colocamos um cheirinho aqui ó. Que esse carro tava insuportável aqui dentro dele. A gente vai arrumar todos esses detalhinhos. Volante. A gente vai colocar outro. Mas do mesmo. Mesmo modelo. Vamos ver se a gente acha um bom aí. Pra tá colocando. Inclusive quem tiver aí. Tiver pra vender. Chama a gente aí. No Instagram ou no... Até no WhatsApp. Isso aí. É um milizinho. Né? Basicão de tudo. É isso aí ó. A gente vai deixar chique. Chique no último. Freio de mão não tem né. Tá erguido aqui. Mas quem tem uno sabe que é mal de uno. Tem que arrumar a alavanca aqui também ó. Isso aí ó. Mais um pro canal hein galera. Deus abençoe cada um de vocês aí. Deixa aquele like. Aquele comentário maroto. Top aí. E não pode parar. Mais um carrinho aí antigo. Pra... Pra gente tá... Montando o projeto. E aí